Você está acompanhando ao vivo aqui com a gente, nessa edição especial do Mundo Record News, as homenagens às vítimas dos atentados de 11 de setembro. Essas são imagens ao vivo de Nova York e, claro, que você vai acompanhar em tempo real todas as informações deste dia muito importante. Um dia que marca 20 anos do maior atentado terrorista da história americana. Você viu agora há pouco a entrada da bandeira, né? Então, assim, são momentos especiais. A gente lembra que os ex-presidentes Barack Obama e Bill Clinton estão aí, junto com o atual presidente Joe Biden. Então, as autoridades já chegaram e a previsão é a seguinte, que a cada minuto de cada aeronave bateu, vai ser feito um minuto de silêncio. Então, como bem lembrou o William Oliveira agora há pouco, às 9h46 da manhã, aconteceu o primeiro choque da Torre Gêmea, né? O voo 11 da American Airlines, um Boeing 767, que decolou de Boston com destino a Los Angeles, com 92 pessoas a bordo. Eram 11 tripulantes, 76 passageiros e dominados por cinco terroristas. Esse deve ser o primeiro minuto de silêncio. Vamos acompanhar. Agora, 9h46, que é o horário, exatamente, o sino tocado, momento em que a primeira aeronave atinge a Torre Norte. E aquela bandeira é uma das que está vasteada e, por isso, ela está rasgada, tem aquelas marcas ali de algumas agressões. A momento de silêncio... Que voou na Torre Norte. Meu nome é Mike Lowe e a minha filha estava, era a aeromoça desse voo. Nesses 20 anos, pareceram como um longo tempo e um tempo curto ao mesmo tempo. E nós iremos recitar os nomes daqueles que nós perdemos. Nós perdemos naquele dia terrível. Foi também um tempo onde muitas pessoas agiram, agiram além do que era esperado. As ações da tripulação, dos passageiros nos quatro aviões, os indivíduos nas torres, a polícia, os voluntários, o corpo de bombeiro. Todas as ações para recuperar todos e salvar aqueles que podiam ser salvos. Um dos dias mais tristes de nossas vidas. Nos últimos 20 anos, minha família e eu vivemos momentos de tremenda dor e solidão. Por anos, nós falamos sobre nossa filha e buscando algum tipo de consolo. Mas não apenas lidar com eles sobre números e datas, mas lidar com eles como realmente pessoas que perdemos. O primeiro memorial que prestamos a eles, com milhares de membros das famílias em frente daquele prédio destruído, com todas as famílias reunidas. Agora nós temos um museu, nós temos um novo prédio e continuaremos contando todas as histórias de todos os filhos e filhas que perdemos naquele ataque. 20 anos depois, nós ainda temos a apreciação contínua daqueles que perdemos. O orgulho de um pai e as ações de uma filha que agiram com bravura em momentos difíceis. O legado da Sarah que não vai terminar naquele momento.